Bom, pessoal, o Grêmio vem desenvolvendo um projeto que nós chamamos Clube de Todos, onde nós engajamos o Grêmio Futebol Porto Alegrense na luta contra a discriminação, na luta contra a violência contra a mulher, contra o racismo, contra a homofobia e todos os tipos de segregação e discriminação que, infelizmente, nós temos na nossa sociedade. A ideia é que justamente o Grêmio seja um vetor de luta contra esses problemas que a gente enfrenta. E hoje, às 20 horas, na Grêmio TV, no canal do YouTube e também no Facebook do clube, na página do Facebook do clube, nós estaremos fazendo a segunda palestra de um ciclo de palestras que estamos promovendo sobre o racismo, em que nós vamos tratar hoje com filósofos, sociólogos e pessoas ligadas ao futebol, da luta antirracista pelo futebol, através do futebol e os desafios que nós temos que enfrentar para conquistar este espaço. Então, convido a todos, hoje, às 20 horas, na Grêmio TV, canal do YouTube, e no Facebook, na página do clube. Participe, participe do chat, faça perguntas, vai ser bem interessante e é mais uma atitude do Grêmio que não vai parar no sentido de a gente lutar para exterminar da nossa sociedade esse tipo de problema.